Meu nome é Oswaldo Luiz Alves, sou professor do Instituto de Química da Unicamp e vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências Regional São Paulo. Não tenho dúvidas que se a ciência brasileira tivesse um orçamento adequado, estaríamos melhor preparados para enfrentar essa pandemia gerada pelo Covid-19, que tanto sofrimento tem trazido ao povo brasileiro. Já há algum tempo, os financiamentos para ciências e tecnologia em nosso país vêm diminuindo drasticamente e, com isto, diminuindo a capacidade operacional de nossos laboratórios, diminuindo nossas equipes de trabalho, fundamentalmente financiadas pelas bolsas, tendo como consequência final, imensas dificuldades de toda sorte para o enfrentamento de situações como essas que estamos vivendo. Mais financiamento para a saúde, mais financiamento para a ciência, mais financiamento para a educação e mais voz para os cientistas. Somente assim poderemos vencer o Covid-19, o obscurantismo e a desinformação. Fiquem em casa e mantenham-se saudáveis.